E aí pessoal, bem vindo com a nossa irmigusta games e hoje estamos de volta aqui com o Dust galera E vamos dar continuidade a nossa aventura Bom, é o seguinte, hoje, deixa eu só ver uma coisa Missões, isso aqui Esse aqui é o floco de neve, vingança e troque Eu vou tentar fazer essas missões Vamos ver se eu consigo Preciso achar onde que tem uma caverna escura, né? Precisava achar esse aqui também, que eu não imagino onde tem Eu acho que é aqui, na fazenda desses malucos que deve ter A caverna que eu tô precisando Não, não é bem que não Ah, 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 ah Lembrei, lembrei onde eu preciso ir Lembrei, lembrei Eu sou um animal É aqui Só que essa entrada aqui, ó Vocês não tem o que conversar, né? Tá de boa É na próxima, né? Você não quer nem ver na frente o que você vacilou O mosca tá de boa É uma mosca morta mesmo, né? Aqui, ó Aqui é onde fica escuro, né? Olha, aqui temos um desafio Vamos tentar cumprir isso aqui? Desce se ele dá, né? Oh, chate Nice, garoto Falou, mané Onde eu preciso esses caras, velho? Tem que esperar Wow Nice, garoto Tá de boa Eu não tô perdendo vida, pelo menos O que é muito estranho não perder vida, né? Mas tudo bem Ih, faltou um só, hein? Fomos bem Pelo menos 7 mil a gente conseguiu Vamos ver que item a gente vai conseguir, né? Nice Quase, hein? Ótimo Roupa de mergulho Vamos ver o que é essa roupa de mergulho, hein? De boa, mas... Porra nenhuma Beleza, já fizemos aqui o que a gente tinha que fazer Vamos continuar Vê se eu acho lá Os cogumelos, né? É aqui que é escuro, não é? Que bela porcaria Ah, maldito Diz que deu certo Eu peguei um dedo de troque, será? Casca de troque Mas o dedo que é bom, nada Falou, uma nessa Muito Caraca, velho Aí Cacete, velho Não deu certo ainda o que eu queria Mas eu quero pegar aquele tesouro Vamos ver se eu consigo pegar Esse aqui vai ser um vídeo mais susto, tá, galera? Se alguém quiser pular E ir pro próximo Pode ir Esse aqui vai ser um vídeo mais rapidinho Só pra... Mais rapidinho, não Vai ser um pouco demorado também Só que é só mais pra gente pegar coisa extra, tá? Beleza, salvo aqui E? Ah! Ha, 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 ha Ah! Ah! Não me deu esse dedo de troque, velho Não me deu esse dedo de troque, velho Tem que sair de novo Matar esse bicho de novo Sei lá, quinta e segunda Minha saída, velho Vamos lá de novo Não Lá vamos nós de novo Eu vou conseguir pegar aquele tesouro, velho E aí, meu amigo E aí, meu amigo E aí, o bicho louco O que eu fiz, cara? Usei o negócio sem querer Lá vai Aí, garoto Aí, garoto Nice Tem que ter alguma coisa aqui, velho Opa Chaves Só tem aquelas duas chaves mesmo? Caramba, mano A bomba tirou um só de vida dele Fala, mano Fala, mano Nice Então, pegamos o tesouro que eu queria Agora Eu quero vir aqui Aqui está com um card que tem alguma coisa interessante Opa Subi de nível Nice, garoto Daí, no próximo vídeo Galera, eu vou fazer só a missão principal Tá? Nos próximos E eu secundário com a coisa Deixa pra mim fazer Não, é isso aqui que eu preciso pegar? Achei que era aquele dia que eu precisava pegar, velho Nice Ó, aqui temos um vendedor Ok Vamos tentar aqui pra cima pra ver se tem alguma coisa Não tem boss nenhuma Ok Não tem nada também Sai Cês iram? Que porcaria Quase E se eu pular de baixo? Será que é mais fácil? Aê, garoto Vamos ver se ele vai falar de novo Ó, acabou então Então é só aqui embaixo Agora vamos ver se Aqui embaixo temos O caminho é pra baixo também Vamos lá Primeiro aqui embaixo Pra ver o que tem E temos o save point aqui também Ah, tá Ali tá Ali tá Ali tá Chaves Correto Correto Como podia fazer isso, né? Beleza Beleza Vamos pra cá Primeiro Eu tô achando que é pra cá Depois pra lá Não tem nada, né? Nice Nice Garoto Bom, já consegui o item que eu precisava daqui Não tem nada Já era aqui, né? Deu uma salvada aqui De boa Queria saber onde tá esse negócio que cresce em caverna escura, véi Maldito Cara É Eu peguei um dead stroke por acaso Eu consegui a casca, tá vendo? Será que é a casca que ele precisa? Como será que eu pego esse dedo, véi? A casca não é igual, não? Aqui não tem nada, né? Também não Tá, temos um save point aqui E mais nada nessa área, véi Não tem nada Tipo, nada mesmo, cara Aqui eu já vim, né? Se poderiam parar de se matar, né? Tem algum troco por aqui? Deu Peraí, tem uma área que eu também descer Na próxima área Eu acho que eu não desci ainda ali, não, hein? Peraí, tem uma área que eu não descer Vamos levar ele pra cá Vamos levar ele pra cá Vou levar ele pra baixo Opa Aqui tem alguma coisa, hein? Será que é pra cá? Já era? Beleza Beleza Achei uma chave Mas, tipo, nada Mas tem mais coisa aqui nessa área, véi Coisas que eu não encontrei Será que tá pra cá? Ó, aqui tá ficando escuro Será que eu vou encontrar um baú? Que bosta Eu queria achar o anel Eu queria achar o item da mulher lá, véi Ó, tem mais coisa ainda nessa área, véi Pra onde? Não, aqui eu vou subir Será que é aqui, véi? Não tem nada Não tem nada Ai, cacete, velho Tem mais coisa ainda Não tem mais coisa nessa área Mas aonde será que tá? Aqui eu vou voltar, né, cara Aqui eu vou voltar, né, cara Não tem como eu cair ao contrário, né? Eita, cacete. Ali não é. Só pra você entender o que eu tô falando. Ó, tá vendo? Onde tá o tesouro? Onde tá o tesouro? Onde tá o tesouro? Caraca, velho. Nem imagino onde tá o tesouro disso aqui, velho. Tem uma conquista que você precisa matar esse cara aqui. Assim, ó. Consegui. Não é esse cara. Qualquer um que você precisa matar. Tô achando que é aqui pra cima, velho. Não é também. Tô achando que... Tá. Tô achando que... Tá. Tô achando que... Ah, velho, não sei Não sei mesmo Bom, pessoal, mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele No próximo vídeo, eu acho que eu vou dar continuidade mesmo A história principal E vamos ver o que vai rolar Eu vou ficando por aqui, então, pessoal Fico, meu abracinho, até mais Fui, pessoal